A capacidade de reprodução, vamos dizer, um ano e oito meses, por aí, né? Quando eles já vão ter espermatozoides viáveis. Isso, às vezes, é variável de raça para raça. Tem animais que são mais precoces, outros são um pouco mais tardios. Mas, geralmente, vamos dizer assim, com um ano e oito meses, aos dois anos, nessa faixa, eles já vão estar aptos com espermatozoides viáveis e passíveis de emprenhar as éguas. O gráfico é ascendente. Então, vamos dizer assim, um animal jovem, ele vai produzir um bilhão e quinhentas células viáveis, né? Isso vai aumentando e, a partir do momento que ele entra na estação de monta, que, geralmente, ele fecha os dois anos no período reprodutivo, né? Então, a tendência é só aumentar, só aumentar a concentração espermática. Os testículos vão aumentar o volume e isso é proporcional à produção de espermatozoides.